Bom dia pessoal, todo mundo me pergunta como é meu quarto né, eu não vou mostrar meu quarto hoje não, mas eu vou mostrar como que eu me troco, a minha organização, tá bom? Vamos lá então para o meu quarto, passa adiante. Esse é o meu quarto, tá bom? Mas não vou mostrar o quarto não, tá joia? Eu vou mostrar que eu sou uma pessoa muito organizada, tá? Eu ainda estou de baby doll, que eu durmo à noite, tá bom? Olha só a organização do meu guarda-roupa, hein? Eu vou escolher uma roupa que eu tenho que ir para a cidade agora, agora são 7 horas da manhã. É bem prático, prestem atenção para aprender. Eu vou escolher, ó, minhas roupas, eu vou escolher uma, facinho. Pronto, a camisa e a calça, escolhi. Aí o resto, pronto. Soca tudo lá dentro de novo, tá? Prático, prático, prático. Veste a camisa. Afogado. Afogado. A calça. Sem grandes problemas, tá bom? E o sapato, que já deixa na mão, né? Pronto. Uma bicha renovada. Tá bom? Mas para ir para a cidade hoje, eu acho que eu vou diferente. Vou com esse? Não? Tá bom assim? Tá bom. Viram só a praticidade? É assim. Ali em cima, mora alguém. Aqui, ó. Ah, tá ali. Bem na pontinha. É o cardão. Vocês querem ver o cardão? Amanhã eu mostro. Tá bom? E é assim que eu faço a minha troca de roupa diária. Gostaram? Bom, se não gostaram, também é assim. Você vai dizer pra mim que o seu guarda-roupa é todo arrumadinho. Ah, tá. Vocês me odem por aí, me veem por aí. Acho que eu sou a pessoa mais organizada do mundo, né? Sou não. Eu sou uma zona. Deixa eu dar uma mostradinha rápida no meu quarto. Pera aí. Máquina, vamos lá. Repelente, né? Porque eu não quero pegar dengue. Alguns dos troféus que eu tenho, tá? Tem alguns muito especiais. Esse aqui foi feito em Duartina, ó. Especialmente para mim. Entregue pelo Davi Locutor, pelo Zé do Choque. Tem alguns aqui que são muito especiais. Não estão todos aqui, não. Alguns estão enfiados lá no outro quarto. Tá? Esse daqui... Esse aqui... Toda vez que eu vejo esse daqui... Eu lembro da... Éverly. Olha só. Mas eu ganhei no ano passado no Filhos da Lua. Foi quando eu conheci a Éverly. Mas que pessoa, viu? E é isso daí. Tá vendo? Ah... Tem as sacanagens, é claro, né? Esse daqui... Quem me deu foi os Garnizé. Vocês conhecem os Garnizé, né? Aqueles que vivem de azul. Então, tá aí, ó. A arte dos Garnizé. Tá vendo? Aí. Nossa, mas eu tenho muito troféu. Tenho troféu a dar com pau. Ó. Alguns motoclubes, na verdade, já nem existem mais, né? Alguns já se desativaram, fecharam. Foram tomados pela liga. Enfim. Um dos troféus que eu mais queria... E nunca consegui pegar, apesar de já ter estado lá... Algumas... Três vezes. Foi o... Em Três Lagoas. Meu querido Totó. Sou conhecido assim hoje, graças a ele. E a Duartina. Que quando eu tive o problema, eles me acolheram. E me colocaram na mídia como... Como eu estou hoje. Como sou conhecido. Tá? Alguns quadros que eu tenho. Isso aqui foi feito por um artista. Aqui é jogador de futebol. Glória Gaynor. Aqui é um certificado de honra ao mérito. Outro de honra ao mérito. Alguns dos milhares, centenas, né? De adesivos que eu tenho. Tenho ali dentro. Esse quadro. Esse quadro foi dado pelo próprio autor e autografado com o meu nome. Ai, que susto, uma bicha. Aqui são algumas celebridades. Eu com o presidente Lula. Com o Fernando Kassab. O sem-vergonha do prefeito de Valinhos. Priscila Drag. O vereador, o governador S. Quércia. O sem-vergonha do José Genuíno. Meu querido Rafa Zimbaldi. E vai por aí afora. Eu recebendo o prêmio na prefeitura com o doutor Hélio. Sem-vergonha também. Aqui é um autógrafo que eu recebi no banco de uma das motos que eu retirei. Putz, esqueci o nome do Arthur. É Billy Paul. Então, tá aí. Aqui, autografado pelo Rodrigo Faro. Quando eu estive no programa dele. Ai, tem muitos. Um carro que eu tinha até há pouco tempo. Um MP Laffer. Aqui são artistas também. Aguinaldo Timóteo. Tami Gretchen. É... Vocês conhecem a Sabrina Sato, né? Olha quem tá aqui também. Marquito. Essa vadia foi capa da revista Playboy. Jogador de futebol careca. Um repórter da Globo agora. David Blaine. Um mágico. Aqui mais um certificado de honra ao mérito, pelas ações sociais que eu fiz. Tem outros ali. Toda boa bicha tem um... Um... Um lampião de pendurado, né? Minha TV. Minhas gambiarras de fios aqui. Que misericórdia. Só por Deus, né? Olha só. É, mas é isso daí. E aqui, algum dos cartazes, esse aqui, eu tenho um autoestima por eles, que além de ter conhecido os artistas pessoalmente, foi o primeiro evento onde eu participei, pago, né? Por três lagoas, e depois veio Duartina, Duartina, Marília. Esse daqui, eu não cheguei aí, que na época houve uma enchente muito grande. Não, esse daqui que eu não fui. Santa Catarina. Houve uma enchente e eu não consegui ir. E esse de Marília teve um vendaval que acabou danificando várias motos. Enfim, tem fotos no meu Face, tá bom? Eu acho que é isso daí, gente. Só vou mostrar isso hoje, tá bom? Então, gostaram? Se não gostaram também, ó, é só não assistir, tá? Mas eu sou assim. É, toda, meu guarda-roupa, na verdade, é isso mesmo que vocês estão vendo. Eu não tô escondendo nada. Às vezes as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito organizada e tal. Enfim, então eu vou ali, arranco tudo, arranco tudo, jogo no chão e depois eu enfio lá de novo, tá? Aí, quando tá suja, quando elas estão sujas, aí eu jogo ali, aí tem uma menina que trabalha aqui, ela vem e pega e lava tudo. Isso duas vezes por semana, tá bom? Então, eu acho que é isso. Só, né? Acho que só. Isso daqui, ó. É um aparador de sonhos. Tá? Mas ultimamente tem retido até pesadelo. Não somente sonhos. Tá bom? É isso aí, gente. Beijos. Fui. Tchau. Tchau.